Como é que é meus putos? Oi pessoal, hoje tenho aqui um vídeo que não queria fazer, mas teve que ser. Ok, não é não queria fazer, é assim, é uma coisa que eu achei que não era necessária, mas cheguei ao Skype e os meus próprios amigos não sabiam porquê que não havia Dragon Lore Star Trek. E a partir do momento em que os meus próprios amigos não sabem porquê que não existe uma Dragon Lore Star Trek, eu acho que é necessário, é assim, eles sabem que não existe Dragon Lore Star Trek, mas não sabem o porquê de não existir, e eu fico, tipo, a sério? A sério? Mas não é só aqui, tipo, eu às vezes falo em Souvenir Dragon Lores, por exemplo, no vídeo das 5 AWPs mais caras do mundo, eu falei em Souvenir Dragon Lores e, tipo, tinha as pessoas a dizer, mano, não existe Star Trek Dragon Lore nos comentários, temos de vez em quando people na minha live também, quando falam em Souvenir de Lores ou assim, perguntam-me, tipo, mano, Wind, porquê que tu não tens uma Star Trek Dragon Lore? Pá, eu de vez em quando fico um bocado à toa com estes comentários, mas muitos destes comentários vêm porque existe um vídeo muitíssimo popular, ok? que é do Hatchi, se não me engano, um dos meus youtubers favoritos, e o Hatchi fez uma brincadeira de 1 de Abril, em 2015, se não me engano, portanto, do ano passado, ele fez uma brincadeira na qual ele fez um vídeo que tinha escrito Star Trek Dragon Lore a partir de um trade-up, se não me engano, com uma Star Trek Knight. Agora, como ele próprio escreve na descrição, conseguiu finalmente ter uma Star Trek Dragon Lore com uma Star Trek Knight. Agora, onde é que ele arranjou a Star Trek Knight? Exato, ele não usou, ele não arranjou, desculpem, ele fez isso a partir de um certo programa, ou mexeu nos ficheiros, eu não tenho a certeza, mas não dá para ter Star Trek Dragon Lore, ok? Não é só Dragon Lore, não dá para ter Star Trek Knights, Star Trek Masterpiece, Star Trek Icarus Fale, Star Trek Medusa, Star Trek Outrode, Star Trek A Kappa Hydroponic, não dá para ter todas as skins que são de drops, ok? Então é assim, porquê que não existem Star Trek Dragon Lores? Vá, neste caso, qualquer skin destas que eu acabei de mencionar. Para quem não sabe, vocês podem dividir as skins em dois tipos. Temos as skins que saem de drop, para quem não tem a operação, que são tipo skins de 3 cêntimos, ok? Temos os drops de caixas. Temos as skins que saem nessas caixas, que são as skins mais baratas do jogo, digamos assim, quase todas. As coisas mais baratas, digamos, tipo as covert são menos de 100€, digamos assim, ok? Mas é, malta, podemos separá-las em skins que saem nas caixas e skins que saem em drops. Para quem tem a operação, eu já falei disso no meu vídeo do sistema de drops, mas para quem tem a operação, estas skins de drops podem ser skins de várias coleções. Temos tipo a Gods and Monsters, que é a da Medusa, Icarusfell, Poseidon. Temos a Cobblestone, que é onde saem Dragon Lore. A M4 Knight, este tipo de skins. Temos a Overpass, por exemplo, onde saem a Masterpiece. Pronto, temos este tipo de coleções que são armas que dropam em determinados... antes eram determinados mapas apenas. Agora pode dropar em qualquer mapa uma skin desta coleção. Portanto, há monta de gente a ganhar a Medusa. Desde que saiu o update da Medusa, digamos assim, eles mudaram a operação e então qualquer pessoa pode ganhar, desde que tem a operação comprada, pode ganhar estas skins em qualquer mapa que estejam a jogar. Desde que tenham a sorte, é claro. Por acaso, veio-me um inscrito no outro dia do Brasil dizendo que ganhou uma Dragon Lore Minimalware, se não me engano. Mandou-me print e tudo. Perguntou-me o que é que ele faria com isto. E tinha outro sub também do Brasil que ganhou uma Medusa Factory New. Eu fiquei muito à toa. Eu queria negociar com ele, mas ele não está a trocar por agora. Mas pronto, não é sobre isso que vamos falar hoje. Como eu estava a dizer, essas skins de drops não são possíveis de terem caixas, ok? Mas, para quem dá a spectate a jogos de pro players enquanto está a ver um major ou assim, por exemplo, o Colón, quando está a ver o Karavitsa, esse tipo de majors, o Dreamhack, vocês podem estar a dar spectate ao jogo deles e pode-vos dropar uma caixa. Se eles estiverem a jogar no mapa Cobblestone, pode-vos dropar uma caixa Cobblestone. Se eles estiverem a jogar no mapa Overpass, pode-vos dropar uma caixa Overpass. Das-2, caixa das-2. Mirage, caixa Mirage. E são caixas Souvenirs. caixas Souvenirs, ok? São caixas Souvenirs. E essas caixas Souvenirs podem sair estas skins de drops, mas em versão Souvenir. Por enquanto ainda não existe Souvenir Medusa, Poseidon. Eu espero bem que não venha a existir. Quer dizer, não, estou mentindo. Eu espero bem que exista, porque eu gostava imenso de ver uma Souvenir Medusa. Acho que ia ficar lindo. Mas, não sei se vai haver, porque existe Souvenir Dragon Lodge, etc. por causa dos mapas onde elas dropavam antes. E agora não há nenhum mapa para dropar a Medusa. É random. Pode ser em qualquer mapa. Mas eles manteram a cena dos drops das caixas Cobblestone, Mirage, Das-2, Overpass, Nuke. E pode sair skins em versão Souvenir. As mesmas skins que saem nos drops antes são as skins que saem agora mais Souvenir. Apenas desse mapa. No Nuke, a mais alta é as Nuclear Threats, Tec-9 e P2-50. No Overpass, a mais alta é a Souvenir Masterpiece, que é estupidamente rara, como já falámos sobre isso. E no Cobblestone ainda é mais cara. Todas as caixas custam tipo 30€ as mais baratas. Tem caixas de 100 e tal de Overpass, mas são de coleções mais antigas, são de meijos mais antigos. Mas a porcentagem de sair uma Souvenir Dragon Lodge é tão baixa, tão baixa. Vocês não têm noção, é tipo 0.001 de sair uma Dragon Lodge Souvenir. É mesmo muito baixa. Mas pronto. Isto tudo para dizer o quê? Não existe Star Trek Dragon Lodge, ok pessoal? Não existe estas skins. As skins de Star Trek são apenas de caixas. Mas são de caixas que dropam no jogo, não são as caixas Souvenir. Nas caixas Souvenir saem apenas skins Souvenir. Nas caixas normais, pode sair Star Trek, pode sair skins normais da coleção da caixa. Ok? Portanto, não existe Star Trek Dragon Lodge, não existe Star Trek nenhuma das skins de drops. Ok pessoal? Só para esclarecer isso. Espero que tenham percebido, espero que agora não haja mais dúvidas. Já agora, quanto àquele vídeo que eu fiz sobre o VAC Banner, sobre o skin Changer, pessoal, queria-vos só dizer, tenho muita gente já a mandar mensagens a dizer que realmente levou Banner e que devia ter-me ouvido. E aí pessoal, agora não há nada a fazer, mas o vídeo foi muito popular, o vídeo, muita gente viu o vídeo e tem boa gente mesmo a mandar mensagens em vários sítios a dizer que levaram VAC Banner. Mais um avisezinho para quem usa, não usem, ok? Só isso. Mas bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vou fazer mais um vídeozinho a falar sobre o VAC Banner ainda, esta semana ou na próxima, devo falar na próxima, mas é sobre outro tipo de VAC Banner, ok? Mas bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem, um grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau.